A maior simulação de roubo a carro forte do Brasil é aqui na GO-020, saída para a Bela Vista, no quilômetro 25. Viaturas da Polícia Militar, do Comando de Operações de Divisas, do COD e também do Batalhão Rural já estão a postos. Esta aeronave é do SAEG, do Comando Aéreo da Polícia Militar. Eles estão fazendo o reconhecimento diário, os policiais já estão lá em cima. Logo, logo, ela vai fazer o pouso. Aguimara Elias, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Olha só, ela vai fazendo o acompanhamento e nós vamos mostrar para vocês todo o cenário dessa simulação. Nós visando uma padronização de ações na rodovia, o que tange a roubo a carro forte. Então, nós utilizamos o Comando de Operação Encerrado, que está em todo o estado e temos essas unidades que estarão atuando diretamente nesse confronto. Aquele caminhão lá vai ser o que vai ficar atravessado na pista. Lá está o carro de transporte de valores, o carro forte. E aí o caminhão vai ficar atravessado na pista. Vem aqui comigo. O caminhão atravessado na pista, os bandidos vão descer atirando de dentro do caminhão, tudo simulado. E os tiros também vão ser de festim. De dentro do caminhão, eles acionam a polícia. O primeiro enfrentamento vai ser com policiamento local, viatura de área, e o segundo enfrentamento vai ser com COD. E deixo aí o recado, o COD está preparado. Estamos startando agora um novo curso dentro do batalhão do COD, que é o atirador designado. Então, nós vamos ter em todas as viaturas, fuzis em condições para o confronto armado. Olha só, está vindo, está vindo. Olha o carro com os bandidos aí. Passou. Olha só. O carro com os bandidos. O carro forte passando, olha só. Até agora tudo tranquilo. O carro forte passou por esse ponto. Lá na frente, o caminhão vai fazer o bloqueio. Olha só o confronto, olha o confronto, olha o confronto. Olha só, olha só. Confronto. Confronto. Dois confrontos, dois confrontos. Equipes do comando de operação de divisas, se deram o controle aqui. Um confronto do lado de lá, o primeiro carro forte, outro do lado de cá. Quem sobrar dos bandidos, vão tentar fugir. É uma simulação muito importante. É o treino difícil para o jogo fácil, digamos assim. É aqui, ó. Vem aqui. Os bandidos vão tentar fugir, claro, pela estrada vicinal. Aqui. E é aqui na estrada vicinal que eles vão dar de cara com o pessoal do batalhão rural. E aí vai acontecer o terceiro confronto. Olha só, a cobertura do helicóptero também sendo feita aqui, ó. Procurando bandidos em região de mata. Procurando bandidos em região de mata. Terceiro confronto prestes a acontecer. A maior parte dos assaltantes foram neutralizados nesse simulado. No primeiro confronto, no segundo, e agora entra a parte do batalhão rural. Alguns bandidos conseguiram fazer a fuga aqui para a região de mata. O helicóptero vai por cima fazendo a cobertura, olha lá. Vai por cima fazendo a cobertura, vai fazendo a varredura também. Para a identificação dos bandidos que conseguiram fugir dentro dessa simulação. O batalhão rural é informado, né, dessa tentativa de assalto, nesse contexto do exercício. E diante disso, nós deslocamos equipes para dar o apoio operacional e para intervir, caso seja necessário. Até em apoio com as tropas, nesse caso do COD, que fizeram ou promoveram a primeira intervenção. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.